O Ibovespa fechou em queda nesta segunda-feira, seu quinto pregão consecutivo de declínio. A deterioração da percepção fiscal no país diante de ajustes na contenção de gastos pelo governo foi o principal motivo. O Ibovespa recuou 0,38%, a 130.568 pontos, menor patamar de fechamento desde 8 de agosto. O grande destaque do dia foram as ações da Santos Brasil, que subiram mais de 16%, depois do anúncio da venda de uma fatia da empresa para uma gigante francesa do transporte marítimo. O dólar fechou em alta de 0,20%, a R$ 5,53. Legenda Adriana Zanotto